E aí pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo, dessa vez com esse Kia Cerato Coupe Nós vamos, nesse vídeo aqui, substituir o filtro de combustível Ele fica embaixo do banco traseiro, nesse carro aqui que é só duas portas, é um pouquinho mais chato Porque não tem a porta traseira ali para ter acesso, mas está para fazer de boa Primeira coisa, nós vamos ter que achar dois parafusos que ficam aqui entre o assento e o encosto Aqui assim fica um, lá o parafuso e tem mais um aqui do outro lado Banco já retirado, os parafusos da parte de trás ali que eu mostrei Com uma chave 12 você consegue tirar, um cachimbo 12 ou uma L 12 milímetros Tem duas travas nessa parte da frente do banco aqui Que você precisa apertar aqui para destravar Fica uma em cada lado, a outra fica ali Apertou e puxou para cima ele destrava Aqui fica a tampa de acesso A bomba, nós vamos puxar essa borrachinha para cá E puxar aqui para cima Para soltar essa tampa Aqui é só apertar E puxar Aqui aperta Nessa travinha azul aqui, uma de cada lado E puxa com cuidado porque pode jogar um pouco de combustível Aí E aqui pega um alicate Puxa também com cuidado para não quebrar Essas saídas aqui que são de plástico Elas quebram com bastante facilidade A flange da bomba de combustível é fixada com 8 porcas Que você retira com uma chave 8 milímetros Então aqui eu já retirei todas Agora é só soltar a bomba que ela já vai sair de dentro do tampa O filtro aqui não tem cara que já foi substituído Mas vamos dar uma olhada mais de perto Então vamos fazer uma desmontagem aqui da bomba De um passo a passo Essa parte aqui é a mesma coisa do I30 Primeiro vamos cortar essa braçadeira aqui Que ela O pessoal já deve ter andado mexendo aqui Aí eles quebraram essa perninha ali Está um pedacinho quebrado Por isso colocaram Essa braçadeira plástica aqui E aqui nós vamos Soltar essa parte aqui Do regulador de pressão E aí ele vai encaixado direto no filtro que nós vamos substituir por isso precisa soltar o regulador de pressão vamos soltar essa parte aqui agora isso aqui é tudo plástico e tem que tomar muito cuidado porque com o tempo ele resseca são três travas estava esquecendo aqui desconectar a bomba e desconectar também o marcador de combustível que o sensor de nível agora aqui nós vamos desconectar essa parte tem a peça que está pouco danificada são uma duas três três travas aqui tem que tomar muito cuidado que já tem uma perninha danificada essa peça que não encontra para substituir só mais uma agora com calma que vai dar certo como eu falei essa peça de plástico que tem que tomar muito cuidado e aí aqui vai mais uma vedação aqui para soltar esse pino aqui nós vamos só abrir essas duas ponteirinhas de plástico aqui dessa forma aqui puxando acho que voltou tem mais um aqui Aí beleza, saiu Agora eu retiro a tampa E agora sim Temos acesso ao filtro Que é travado por essa trava E por essa trava aqui Essa parte aqui, creio eu que é a parte mais chata Que é a parte de desencaixar As duas travas aqui Puxar o filtro pra cima E aqui vai mais Uma vedação na saída da bomba Filtro novo Que nós vamos usar Passar um pouquinho De Graxa mesmo aqui na vedação E montar o filtro Novo Com o copo limpo Nós Nós encaixamos O módulo aqui Do filtro e a bomba Essa vedação Nós vamos manter também Mesmo esquema Só lubrificar um pouquinho Ela vai Queixada dessa forma Vem Bom, e agora nós vamos montar a vedação Da tampa Que vai ficar a mesma A tampa Ela vai dessa forma Só empurrá-la um pouquinho pra baixo Que ela trava Aqui os conectores não tem como montar errado Só dar certo Só dar certo De um jeito Aqui eu vou ter que pôr de volta Aquela abraçadeira lá Pra garantir Apesar de ter só um pequeno quebradinho aqui Mas vamos montar Uma abraçadeirinha elástica nova E está feito A substituição Aí do filtro Bem detalhado Pra quem quer fazer o serviço em casa E economizar Não é um serviço difícil de fazer Agora pra montar no lugar É o Inverso da desmontagem Não tem segredo Então essa parte Eu não vou mostrar aqui no vídeo Pra quem precisar Do filtro Esse que é o filtro O que ele estava usando anteriormente Era um Vou deixar pra focar aqui Era um filtro Da Hyundai Que é A mesma coisa do filtro da Kia Aqui nós colocamos um metal leve Que é de boa qualidade também E aí Amém.